Uma surpresa amorosa está a caminho em seu destino, em tua história. Vamos ver que surpresa é essa. E se tiver ligada alguém, vai ter letra inicial desse alguém. Vamos juntos? Respira fundo, se concentra, sem enrolação, direto ao ponto. Você está no Clarividência Online. E vamos começar agora essa tiragem. Uma surpresa amorosa está a caminho. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim que seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Tem uma notícia. Me fala sobre ação, velocidade, uma notícia chegando, uma confirmação chegando, um convite chegando. Um ato de coragem de uma pessoa. E essa pessoa vem de longe, tá? Essa pessoa, ela pega um ato, ela se desloca de onde está para vir até você, para te dizer isso, para te entregar isso. Ela envia isso, ou mandou, pediu, solicitou algo que vem de longe para ser entregue a você. É algo muito específico, essa pessoa tem que ver esse cuidado, tá? É, teve que pegar estrada, teve que pegar caminho. Não é algo fácil não, tá? Não é algo fácil não. Essa pessoa, ela está se virando nos 30 para te proporcionar, para te entregar isso, porque você é especial. E isso é um ato de amor dessa pessoa, sim, tá? Olha, o seu jardim pessoal me fala aqui sobre momento de diversão. Eu vejo você se divertindo com essa pessoa e muito feliz. Tem a vitória, riqueza de espírito, a energia de realização. Essa pessoa quer te conquistar e vai, vai. Você pode ser aí aquela pessoa que é difícil de ceder, mas aqui você vai bambiar. Porque nem você esperava que essa pessoa ia ter todo esse cuidado, todo esse zelo, toda essa atenção. Você vai se sentir tocada na intimidade por essa atitude. Sabe aquela questão, assim, a pessoa se preocupa pelo detalhe de algo que você gosta, de algo que marcou a tua história e essa pessoa foi lá, se preocupou em pesquisar onde iria conseguir um exemplar disso ou uma situação disso. Pode ser que isso esteja em outro país, pode ser que esteja em outro estado, em outro município. Mas a pessoa foi lá, se empenhou de fazer a compra, optar pelo envio, para o recebimento, de entregar em mãos, ter todo esse cuidado. É a atitude da pessoa e é uma atitude genuína. Essa pessoa é um ato de amor dessa pessoa e não é fácil o que ela está conseguindo. Eu vejo que ou é algo material ou é a concessão de algo, um papel de algo, uma documentação de algo. E que ela tinha, essa pessoa tem o contato necessário para fazer, para realizar, para mexer os pauzinhos e ela fazer isso. Por quê? Porque te ama, porque tem carinho por você. Então é alguém que tem esse zelo, esse cuidado e quer fazer a diferença para você. E se ela pode proporcionar isso e fazer isso, assim será feito. E ela vai mexer os pauzinhos para isso. E pode ter certeza, para você fazer para você, ia ser muito mais difícil, trabalhoso. Essa pessoa sim, está usando de algum benefício que ela tenha ou algum tipo de favorecimento que ela possua. Às vezes tem exatamente, não é coincidência, porque coincidências não existem, existem situações. E essa pessoa especificamente conhece alguém específico que produz algo. Digamos assim, porque eu amo a ambrosia, aquele doce de não sei o que, do interior do não sei aonde, porque me remete ao gosto da minha infância, que é muito especial para você. E por um acaso, essa pessoa ouviu isso e se ligou. Oh, eu tenho um conhecido que mora exatamente nesse interior aí. E não externalizou isso para você. Aí que fica a surpresa. Ele pega, faz o contato. Oh, fulano, como é que você está? Deixa eu te falar. Tem como você enviar aí para mim? Você produzir, enviar aqui para mim? Eu peço para alguém aí buscar? Eu mesmo vou aí buscar, tiro um dia, vou aí buscar, faço um bate-volta? Não sei, entende? Mas a pessoa teve esse cuidado pelo detalhe. E é algo que essas coincidências não existem, entendeu? Que essa pessoa tem essa facilidade de favorecimento para te proporcionar. E vai mexer os pauzinhos para isso. E aí que está. Amor é atitude. O ato de amar, o ato de ter o carinho, o ato de ter o zelo. Essa pessoa pega a estrada para ir buscar, supera a distância, supera as dificuldades. Entendeu? Para poder concretizar. Tem a jornada. Tudo que vai, volta. Então vai lá, busca, acessa. Faz os contatos. E você é muito feliz com essa vitória. Tá? Vamos ver a letra dessa pessoa? Respira fundo, se concentra e chega muito rápido, tá? Muito rápido para vocês. Então, se prepare para ter um momento de felicidade genuína proporcionada por alguém que realmente tem carinho por você. Tem amor por você. E é bom, né? Quando a gente se sente cuidado, quando a gente se sente amado. E pelos detalhes e não pelo clichê. Decreta nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Cada relacionamento em minha vida é uma oportunidade para crescer e amar. Cada relacionamento em minha vida é uma oportunidade para crescer e amar. Ah, o cheirinho me remete, um cheiro daquilo me remete à infância. E a pessoa, ah, é? Ela anotou isso aí na mente dela, pegou, foi lá no lugar que trabalha com aromas, tentou buscar, ou tentou buscar aquele exemplar específico, ou se não tentar, né? Mandar manipular, eu digo manipular, né? Por farmácia de manipulação, nesse sentido. Mandar manipular uma fórmula que remeta a esse cheiro, ou ir buscar, ah, é um cheiro que só tem lá não sei aonde. Não é coincidência essa pessoa ter alguém que possa ter acesso a isso e enviar para ela. Não é coincidência. É o universo mostrando que a conexão de vocês vai além do óbvio. Há uma conexão forte, amorosa com alguém. E se ainda não está, se ligue neste, salva esse vídeo, porque quando você conhecer alguém especial que está para conhecer, essa vitória está para chegar para você, essa pessoa vai te surpreender com uma atitude pelos detalhes. E você vai lembrar dessa revelação que está sendo entregue agora para você. Você merece ser amada, você merece ser respeitada e você merece ser admirada. E é nos detalhes, tá? Quem ama vai nos detalhes. E é aquela pessoa que presta atenção no que você diz, porque ela se aliga nesses detalhes. Vamos lá, letra inicial. Podendo ser nome, sobrenome, apelido dessa pessoa, né? Que vai atrás disso que você tanto deseja, que você tanto quer, que você tanto... Te remete para um lugar de carinho, de aconchego, né? O que essa pessoa pode te proporcionar, te buscar e te trazer essa alegria amorosa. Temos um N, G, pode ser sigla, nome, sobrenome. N, G, A, D, R, U, F, I, P. Lembrando, pode ser nome, sobrenome, apelido. E Z, aí está. Olá, meus amigos e amigas, espero ter ajudado, espero ter auxiliado. Em essência, em resumo, só para a gente fechar, colocar a cereja no bolo, o que essa pessoa te proporciona, né? Esse ato de ação, de notícia, vai te remeter a um lugar de aconchego. Acessar uma memória que te traz amor e perceber que essa pessoa se atentou a esse detalhe, em fazer esse esforço, também demonstra o tão quão você é especial para essa pessoa, entende? Essa pessoa quer te proporcionar esse momento de alegria genuína. De revisitar uma memória, de buscar, resgatar esse sentimento dentro de você. Então, é legal, é interessante, é muito interessante, é muito genuíno, tá? Agradeço a sua presença, agradeço o seu like, e a gente se encontra diariamente aqui no Clarividência Online, de domingo a domingo. Tiragens sempre inéditas. Fica aqui com a gente, tá bom? Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.